Música Foram empossados os 12 membros que vão compor a nova diretoria do Conselho Municipal de Saúde de Maracanau durante os próximos dois anos. Ele é formado por representantes do governo, profissionais da saúde e usuários. Entre as atribuições do Conselho estão a elaboração de estratégias para a melhoria da saúde pública e a fiscalização dos recursos aplicados no município, como explica o ex-presidente do Conselho, Eli Aquino Costa. O Conselho de Saúde de Maracanau é um conselho atuante. Em todas as áreas que você imaginar, na área de saúde, o Conselho vai estar lá, fiscalizando, aconselhando, ajudando naquilo que é possível. O mandato de um ano que nós tivemos à frente, tivemos muitos desafios. Inclusive, quando aconteceu algumas obras em Maracanau, na área de saúde, que não podiam estar à frente, o Conselho foi lá, ajudando a gestão, a gente conseguiu realizar o benefício, chegou à comunidade, o usuário que está na ponta, é aquele que sofre, e nós estamos sempre trabalhando para favor do usuário. O secretário de Saúde, Torcapio Vieira, fala da importância do Conselho para viabilizar avanços na saúde em todo o município. E esse trabalho da comunidade, em parceria com os governantes, ajuda a melhorar os trabalhos, porque quando o usuário participa do planejamento, do planejamento, da execução e do monitoramento das ações, ele passa a ser, além de usuário, partícipe do processo. Então, eu acredito que o Conselho Municipal de Saúde, em qualquer instância, aliás, qualquer conselho, de saúde principalmente, ele é um parceiro, ele ajuda no planejamento, na elaboração do que nós nos propomos a oferecer aos nossos usuários, concernente à promoção à saúde e à atenção à saúde, de modo geral. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto